Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim mostrar pra vocês o que eu tô fazendo aqui no quarto Porque todo mundo tá pedindo tour, o quarto ainda não tá pronto Eu sou muito enrolada, meu Deus do céu, falta pouca coisa, mas eu nunca faço Mas pelo menos o que eu tinha de mais trabalhoso pra fazer, que foi esse sofá aqui Eu terminei e vou mostrar pra vocês agora como é que eu fiz pra reformar Esse sofá eu achei na rua, mês passado, na casa de um vizinho, que ele tava jogando fora Tinha dois, tinha esse aqui de dois lugares e tinha um de três lugares Mas ele tava bem, bem, bem acabadinho assim, então o couro tava descascando Então realmente precisava de uma reforma, eu adorei essa cor Vocês gostaram? Então eu encapei ele todinho com esse tecido que eu comprei no Walmart O metro do tecido custou 3 dólares e 97, é 1 metro por 1,10 E eu tive que comprar 6 metros, eu acho Porque eu comprei uma vez, eu comprei 3 metros, não deu Não foi suficiente, faltou pra essa parte aqui de trás E aí eu fui lá, depois eu comprei mais 3 E deu o tamanho certinho Bom, então, aqui está o resultado final Ai, gente, ficou tão fofinho Agora vamos ver como é que eu fiz Essa mesa aqui, que essa mesa Não era assim, a parte de baixo era preta E a parte de cima era de madeira Eu usei Fita Tipo Aqueles durex grossos, sabe? Dourado E branco E aqui embaixo eu usei tinta spray Branca fosca Deu um trabalhinho Mas eu achei que O resultado final ficou bom Eu gostei dela Bom, gente, então é isso Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo E em breve teremos O turno quarto todo Só falta colocar uns Uns quadrinhos, eu tenho que colocar quadrinhos Aqui em cima também Eu tô terminando de fazer os posters Porque os posters que eu vou colocar é o mesmo Que estou fazendo É isso, um beijo pra vocês Não se esqueçam de curtir o vídeo Se você gostou E se você ainda não é inscrito aqui no canal Se inscreva Assim toda vez que eu postar um vídeo novo Você vai ficar sabendo Beijo e tchau Um beijo que eu estou fazendo Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL